Eu imagino ele em lágrimas ali orando, cramando, cantando, chorando diante da presença de Deus, agradecendo a Deus pela palavra de esperança, porque até então talvez ele estava um pouco triste, um pouco decepcionado, Satanás trabalhando ao redor, querendo que a tristeza andasse de mão dada com ele lado a lado, mas Deus que é o Deus que chama e quando ele chama, ele se responsabiliza, ele fortalece Abraão, e Abraão em resposta ao fortalecimento que Deus dá para ele, ele levanta o altar e começa a adorar a Deus, adorar, 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 adorar a Deus, por aquilo que Deus estava fazendo com ele. E depois de adorar a Deus, o que ele faz? Agora sim, se Deus falou comigo, se Deus me prometeu no capítulo 12, me fez chegar até aqui, me faz passar por essa circunstância, agora fala comigo, remova a aliança da promessa, eu levanto o altar, para ele eu não posso ficar aqui, eu tenho de me mover, porque ele disse que tudo isso ele ia me dar, o que Abraão faz? Ele movei-se, em versículo 8, ele movei-se dali para as montanhas da banda do oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, ai ao oriente. O que é que ele faz de novo ali? E invocou o nome do? Abraão era um adorador do Senhor. Abraão era um adorador. Querido, o maior privilégio na vida de um homem e uma mulher de Deus, é quando Deus nos chama para a sua obra. independente se o nosso ministério é de cooperador, se é de diácono, se é de presbítero, se é de evangelista, se é de missionário, se é de pastor, não interessa, é o privilégio, o privilégio é ser chamado para fazer a obra de Deus. Eu me lembro que quando eu fui chamado para ser cooperador da igreja, onde eu congregava, meu irmão, você não sabe a alegria que eu tinha de ficar com a chave da igreja. Eu era que abria e eu que fechava a igreja, eu ficava na porta, todo o pampa, recebendo as pessoas, ali todo no terno e gravata, para mim era uma alegria muito grande levar as pessoas, sentar as pessoas, todo mundo saía, eu era o último que saía, todo dia antes do culto, quem lavava a igreja, o banheiro da igreja era eu e meus filhos, quem lavava as cadeiras da igreja duas vezes por mês era eu, isso para mim era uma alegria muito grande, porque ali eu estava dando valor, no meu chamado, como cooperador da casa de Deus. E Deus ele gosta disso, Deus ele tem prazer quando nós temos consciência, que independente de onde Deus tem nos chamado, é importante que nós tenhamos a consciência, que isso é um privilégio, é um privilégio muito grande. Então o que acontece, ele ali edifica um altar, mas só que Abraão, queridos, da mesma maneira que ele era falho como qualquer um de nós, Abraão teve os seus momentos de fraqueza. O processo, muitas das vezes, do tempo de Deus, para o nosso chamado, para aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida, e com a nossa vida, o processo, muitas das vezes, tem um inimigo muito grande, chamado o tempo. O tempo foi o inimigo número um de Abraão. Por causa do tempo, Abraão deitou-se com a escrava, não esperou, porque Deus tinha prometido um filho, filho da promessa, o herdeiro da casa dele. Por causa do tempo, Abraão agora, olha o que Abraão faz no versículo 9, querido, diz assim, depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda, da onde? Em outra tradução está dizendo para o Negebe. Em outras traduções, de outra Bíblia que eu li em casa, está dizendo assim, e de pouco a pouco, saiu Abraão para as bandas do sul, para Negebe. Eu fui pesquisar onde ficava a banda do sul, e descobri que ficava em direção ao Egito. Direção ao Egito. Foi a primeira caída de Abraão em relação ao tempo da promessa de Deus na vida dele. Ele caminhar pouco a pouco para o Egito. Há um grande problema, também nos dias de hoje, quando nós não temos paciência de esperar o tempo de Deus no nosso ministério. E aí, muitas das vezes, por nós não esperar o tempo de Deus no nosso ministério, nós, muitas das vezes, podemos correr o risco de sair do lugar onde ali Deus falou conosco, onde nós levantamos o altar e adoramos. E aí, por não ter paciência de esperar o tempo de Deus, porque no tempo de Deus, o diabo trabalha na vida do crente. Foi no tempo de Jesus Cristo começar o seu ministério, que ali deu o Espírito Santo, move ele para o deserto, para ali o tentar. No tempo dele começar o seu ministério, ele também correu o risco. Foi no tempo. Ele foi tentado no tempo da promessa. Por quê? Porque a promessa estava depois do deserto. Quando Jesus sai do deserto, ele começa o seu ministério aqui na terra. Ele passou pelo processo do tempo. Todos nós passamos pelo processo do tempo do chamado de Deus na nossa vida. Então, é um grande perigo que nós corremos e temos de estar atentos para isso, porque Deus é o dono do tempo e nós temos de ter consciência que o tempo do nosso chamado não é o nosso que vamos fazer. O propósito não é nós, o propósito é de Deus. A nossa obrigação é ter discernimento de esperar o tempo de Deus e ver o que é que ele vai fazer. Abraão começa agora a andar, em vez de ali caminhar dentro de Canaã, em Betel, em Ai. Ele caminhar, examinar a terra, ver o que Deus queria que ele fizesse. Agora ele caminha. E em outras traduções, de pouco a pouco em direção ao sul, em direção ao Egito. E quando nós saímos do propósito de Deus, quando nós tiramos o pé do caminho para fazer o nosso caminho, pode ter certeza que vai ter consequência no nosso ministério, na nossa vida. Qual foi a consequência no chamado de Abraão? A Bíblia diz que houve fome na terra. Sabe o que isso quer dizer? Muitas pessoas passam por problemas, por provação. Isso chama-se fome na terra. Porque muitas vezes sai do propósito do tempo de Deus. E acontecem coisas terríveis para a sua vida espiritual. Isso envolve a sua vida secular. Isso pode envolver o seu casamento. Isso pode envolver relacionamento entre os irmãos, dentro da igreja. Porque quando nós saímos do propósito de Deus, do caminho do propósito de Deus. Vem fome. Vem prova. Vem tribulação. Vem consequência na vida de uma pessoa que ela é chamada de Deus. E Abraão? Abraão, vindo a fome, a Bíblia diz que ele desce para onde? Nós conhecemos o processo do Egito. Nós conhecemos o que aconteceu ali no Egito. Nós sabemos o que foi que aconteceu quando ele fala aqui da sua esposa, dizendo que era irmã dele e tudo isso. No final, Deus tem de interver na situação para que ali a promessa de Abraão continuasse no futuro. E quando ali termina o processo, diz a Bíblia que agora Abraão volta, sai do Egito. E para onde é que Abraão vai? Capítulo de número 13. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul. Ele, sua mulher e tudo o que tinha. E com ele, Ló. E Abraão, muito rico em gado e prata e ouro. E fez sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estiveram a sua tenda. Entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que Dante ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do... Ele invocou o nome do... Senhor. Eu botei aqui, eu falei que o tempo de Deus foi o inimigo número um de Abraão, amém? E Abraão, como muitos crentes de hoje, não esperou o tempo de Deus no lugar da adoração. Assim como ele também não esperou o tempo de Deus de lhe dar um filho. Eu falei disso aqui. Quantas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus porque elas não estão empacotadas como esperamos? Isso é um fato. Eu botei aqui, o coração diz o que é melhor para você agora. Deus diz o que vai ser o melhor para você o resto da vida. Os que esperam, preciso fazer do tempo um aliado e não um inimigo. Abraão fez do tempo, não um aliado, mas ele fez do tempo o seu inimigo. Mas o que eu acho interessante é que Abraão quando vem do Egito, para cumprir o seu chamado, Abraão ele volta para o lugar da adoração. Ele volta, ele retorna para o lugar onde Deus renovou a aliança da promessa com ele. Ele volta, ou se fosse transferir, se fosse transportar para o dia de hoje. Eu não sei, talvez pessoas aqui ou que nos assistem via internet, saiu do propósito do seu chamado que Deus te fez. E veio a fome na tua vida, veio a fome no teu ministério. Veio os problemas, veio a tribulação, veio a aprovação. E você passou pelo processo, mas agora você entendeu. Agora você compreendeu o propósito de Deus e você está arrependido. E aonde é que você vai ter de volta agora? Para o lugar da adoração, para os pés de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu imagino que quando Abraão volta ali da terra do Egito, ele volta em lágrimas. Ele volta em prantos, ele volta quebrantado do Egito. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha saído do propósito do seu chamado. Ele sabia que ele não tinha esperado o tempo de Deus e ele tentou cumprir o seu próprio tempo. Mas agora que ele passou o processo, ele reconhece, eu creio, que Deus teve de intervir para que sua mulher, Sara, não fosse ali ser um instrumento para que se não cumprisse o propósito de Deus. Ele reconhecendo agora, ele faz uma viagem de volta, retornando pelo caminho do sul, agora para o lugar onde ele tinha levantado o altar. E ali ele tinha adorado o Deus antes dele sair para a terra do Egito. E diz a Bíblia que quando ele chega lá, ele volta para o mesmo lugar da adoração. Eu não sei talvez qual é hoje, agora nesse momento, a tua situação diante do teu chamado. Mas eu quero aqui como profeta de Deus nessa noite dizer uma coisa. A cruz de Cristo ainda está diante da tua presença. Jesus Cristo ainda está de mãos abertas. Deus está ainda te olhando, querendo que você se retorne sim, para a sua posição, aonde ele te chamou, aonde ele te colocou. Para que ele possa cumprir na tua vida, possa cumprir na minha vida, o chamado que Deus nos fez. Porque quando Deus nos chamou, ele nos chamou para que o nome dele fosse glorificado. Para que o nome dele seja exaltado. E nós não podemos negligenciar esse chamado, porque esse chamado são para poucos. Esse chamado é um privilégio. Nós temos de valorizar esse chamado muito mais do que ouro, do que prata, do que carro, do que apartamento, do que trabalho. Porque esse chamado é um privilégio. Quantas pessoas não queriam ter esse privilégio que nós temos de ser chamado. Quantas pessoas não desceram a sepultura, que antes foram chamadas para fazer a obra. Até começaram o bem, pregando, cantando, louvando. Mas por um motivo ou outro, saíram do propósito, do tempo de Deus. E aí desceram a sepultura, com a promessa, em dentro de um caixão. Foram parar no inferno e talvez estejam lá lamentando e tormento. Por que que eu não andei no propósito e no tempo de Deus? Quantas pessoas não estão desviadas nos caminhos do Senhor. Fazendo a vontade de Satanás, homens e mulheres, que Deus chamou para a sua obra. E eu creio que quando chega na sua casa e bota a sua cabeça no travesseiro. Satanás fica trabalhando para ele não voltar para a cruz. Para ele não voltar para o altar. Mas eu quero te dizer, você que me assiste via internet. É hoje o dia que Deus te trouxe para ouvir essa mensagem. E dizer, ainda há tempo de tu voltar para o altar da adoração. Porque Deus vai lhe cumprir a promessa que Ele fez para ti. É isso que acontece. Porque quem chama é Deus. Diga para o teu irmão assim, é um privilégio. Sermos chamados por Deus. Somos privilegiados de fazer parte do exército de Deus. Somos privilegiados de adorar o Deus Todo-Poderoso. Somos privilegiados de adorar esse Deus Todo-Poderoso. Somos privilegiados de termos uma igreja linda e acomodada para adorarmos. De termos um líder espiritual que nos ensina a palavra de Deus. Somos privilegiados porque temos irmãos. E temos irmão que pode nos ajudar na hora da dificuldade. Somos privilegiados. Queira Satanás ou não acreditar, somos privilegiados. Quando um crente, quando uma pessoa que é chamada por Deus. Ele não dá ouvido ao seu chamado. Ou melhor, ele não entra no tempo do chamado de Deus. Isso aqui, estava lá em casa por volta de cinco e meia da tarde tomando um café com a minha esposa. E eu peguei, eu estava comendo um pãozinho ali e eu dei um prato, Deus falou comigo. Agora, cinco e meia da tarde. Eu disse assim para a minha esposa, Deus acabou de falar comigo. O Espírito Santo me visitou e Ele está aqui dentro. E eu fui, peguei e Deus, agora, cinco e meia da tarde. Me fez olhar para um prato onde tinha ali um pedaço de pão. E Ele fez eu desenhar isso daí. Ele disse, tu vai falar isso para o meu povo. E Ele botou na minha mente assim, existe dois ciclos. Dois ciclos na vida de um chamado de um cristão. De um filho meu e de uma filha minha. O primeiro ciclo é o ciclo de derrota ministerial. E o ciclo de vitória ministerial. Em qual dos doze estamos hoje? Encaixado. E eu botei isso aqui na mesa lá e disse, Deus fala comigo. O que é que o Senhor quer? Deus disse, chamado. Todos foram chamados. O ciclo de derrota ministerial na vida de um crente, ele funciona assim. Todos foram chamados. Aqueles que levantaram a mão, confessaram Jesus com a sua boca e acreditando no fundo do seu coração, foram chamados para uma obra e um propósito dentro da casa do Senhor, a qual talvez eu não saiba, o pastor não saiba, mas tu e Deus com um tempo, talvez tu não saiba agora, mas com um tempo, com a tua caminhada, com as tuas experiências, tu vai saber lá na frente qual é. Mas que tu foi chamado e que eu fui chamado, isso é uma verdade. Nós somos chamados e todos que são chamados e estão na presença de Deus, é porque eles ouviram o chamado de Deus. Então o que acontece? Essa pessoa é chamada, eu estou falando isso, no ciclo de derrota ministerial. Quando uma pessoa, ela negligencia o seu chamado, ela é chamada, ela ouve, mas quando ela ouve, ela negligencia o seu chamado. Ela não dá ouvido, ela não está nem aí para o chamado que Deus, começa a fazer sua própria vontade, o seu próprio desejo, o seu próprio querer, não quer saber de glorificar, porque o nosso chamado tem um propósito aqui na terra, glorificar e exaltar o nome do Senhor. O que acontece? Quando a pessoa, ela negligencia o seu chamado que Deus o fez, acontece o que no ciclo? A pessoa fica estacionada, ela estaciona espiritualmente, ela não vai, ela não cresce, ela não amadurece, ela não tem testemunho para contar. Por quê? Porque ela negligenciou o seu chamado, ela estacionou o seu chamado, ela escondeu, ela cavou aquilo que Deus deu para eles. Deus deu para o quê? Para multiplicar e cavou, estacionou. E quando uma pessoa, um crente, estaciona o seu chamado, o ciclo continua, o que acontece no ciclo? A pessoa deixa de crescer espiritualmente, não cresce, estaciona. Por quê? Porque não trabalha, porque não faz nada na casa de Deus, não prega, não canta, não ajuda dentro da igreja, não evangeliza, não discipula, não ganha ninguém para Jesus. Está estacionada, mas está dentro da igreja. Vem na terça, vem na quinta, vem na sexta, no ciclo de oração, vem no sábado, no culto dos jovens, está no domingo da oração, mas está estacionado. Eu sei que tem pessoas aqui que conhecem crente dessa maneira, que está aqui toda vez, está ali, bate palma. Tem pessoas que até oferta e dizima na casa do Senhor, mas não passa disso aí, não trabalha, não faz nada, está estacionada, não cresce espiritualmente. O que acontece? Acontece que essa pessoa, rodando o ciclo, ela fica frustrada. E o pior de tudo, muitas das vezes, tem pessoas que entram no ciclo de derrota ministerial, porque ela não ouve negligencia, ela estaciona, não cresce espiritualmente, e ela vai ficar frustrada. Por quê? Porque Deus, quando chama, Ele promete, Ele capacita, e a pessoa ouviu, e fica frustrada por causa da sua própria negligencia. E aí, o que acontece? Muitos começam a colocar a culpa, muitas das vezes no pastor, na igreja, que a igreja não ajuda, que os irmãos não têm amor, que os irmãos não têm paciência, ah, porque não me coloco ali, ah, porque eu estou lá na igreja, mas não me chamam para nada, é porque estacionou um preguiçoso espiritual, e aí fica frustrado, e aí ele fica magoado, e aí ele fica triste dentro dele mesmo, porque a culpa foi dele mesmo, porque a igreja está aí, os departamentos estão aí. Eu creio que é o líder de departamento aqui, que não fica feliz quando chega uma pessoa para se disponibilizar para trabalhar. Eu creio que todos os departamentos ficam, eu, como vice-líder do Kevin, que é o líder do evangelismo, nós ficamos muito felizes quando uma pessoa chega conosco, e diz, irmãos, eu quero participar do evangelismo, eu quero sair com vocês para a rua, vocês não imaginam a alegria do nosso coração, que nós temos quando nós recebemos uma proposta, uma palavra verbalizada dessa maneira, mas tem pessoas que não, eles preferem culpar, porque ele quer muita das vezes que nós chegamos, e ele não se oferece, ele não aparece para trabalhar, é um frustrado espiritual, por quê? Porque entrou no ciclo de derrota ministerial. Isso é um grande perigo, e é forte. E eu creio que aqui, eu creio que aqui não tem ninguém nesse ciclo, não tem. Mas existe o outro lado da moeda, existe o ciclo de vitória espiritual. O que é que é o ciclo de vitória espiritual? É o crente que, ele é chamado, ele ouve como o do derrota também ouve, o do ciclo de derrota ministerial, só que esse é o contrário do outro que negligencia, ele obedece o seu chamado, depois de ouvir. E quando ele obedece, o que acontece? Ele cresce espiritualmente, por quê? Porque ele vai estar envolvido na obra, porque ele vai estar envolvido no trabalho ministerial, e quando ele está envolvido no trabalho ministerial, ele cresce, ele amadurece, ele tem testemunho para contar, pessoas que talvez lá fora, precisa de uma palavra, ele já passou pela experiência, então Deus usa ele para chegar e diz, olha, o caminho é esse, eu já passei por isso aí, eu trabalhei com isso daí, eu vi situação semelhante a essa, ei, deixa eu te dizer, olha, o caminho é esse aqui, pode ir, porque eu já passei, eu fui aprovado, Deus me abençoou, por quê? Porque ele ouviu o seu chamado, ele cresce espiritualmente, ele cresce como pessoa, ele cresce como crente, ele cresce como ministério de igreja, o que acontece? Ele começa a dar fruto, é o ciclo, ele começa a dar fruto, dentro da igreja, ele começa a dar fruto, e quando ele começa a dar fruto, ele começa a glorificar o nome do Senhor, porque esse é o propósito do chamado do crente, glorificar o nome do Senhor, é o ciclo de vitória financeira, dá fruto, glorifica, dá fruto, glorifica, quem não dá fruto, fica frustrado, e quando fica frustrado, fica um passo de se desviar dos caminhos do Senhor, fica um passo de sair da igreja, mas eu creio que nessa noite, Deus me trouxe aqui, para trazer essa palavra rema para a igreja, para você que me assiste via internet, eu não sei qual é a tua situação no teu chamado, eu não sei o que é que tu está passando, a prova que tu está passando no teu chamado, Deus já te prometeu, e talvez ainda não é o tempo dele te exaltar, e ele trabalhar na tua vida, mas deixa eu te dizer uma coisa, espera o tempo de Deus, ouve o teu chamado, trabalhe, obedece no teu chamado, porque tu vai crescer, porque tu vai dar fruto, e tu vai glorificar o nome do Senhor, só quem crê, glorifica o nome do Senhor, Abraão, ele reconheceu, que ele deu uma vacilada no seu chamado, mas a maior virtude de um homem, uma mulher que tem o chamado, é ele reconhecer, aonde ele caiu, é ele reconhecer, aonde ele falhou, porque, a pior coisa é a pessoa saber, que ele saiu, do plano, do propósito, da chamada de Deus na sua vida, e ele não levanta, uma palha, para mover a situação, para mudar, o ambiente da situação, a qual se encontra, mas eu quero aqui orar, eu gostaria que os irmãos ficassem de pé, eu quero fazer uma oração, e nessa oração, eu vou pedir a Deus, como ministro, nessa noite, da palavra do Senhor, que te fortaleça, assim como ele fortaleceu, Abraão, que te fortaleça, da mesma maneira, que ele fortaleceu, aquele homem, da qual, o seu chamado, resultou, na vinda, de nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, e é por ele, que nós estamos aqui, nessa noite, é por ele, que nós sentimos, a presença, do Espírito Santo, é por ele, que nós estamos, para adorar, para glorificar, e para exaltar, por isso, eu quero orar, e te peço, fecha os teus olhos, nesse momento, porque eu quero, Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu quero te glorificar, e te exaltar, na beleza, da tua santidade, pela vida, dos meus amados, e queridos, irmãos, da igreja, de Cristo, para as nações, aqui no Canadá, eu quero te glorificar, pela vida, de cada filho teu, nessa noite, de cada filha tua, que está aqui, dos teus filhos, que ali nos assistem, via internet, espalhado, nos quatro cantos, dessa terra, dos teus filhos, que estão nos assistindo, aqui também, via internet, eu quero orar, por cada membro, da tua igreja, Senhor, e te pedir, nessa noite, que o Senhor, venha derramar, sobre a vida, deles, pai, uma unção, de cantanabaxaia, de esperança, uma unção, pai, para, echarabacarabaxaia, dizer para ele, que não esqueceu, da promessa, que Deus, manda te dizer, nessa noite, de cantanabaxaia, de comanáia, que Ele te trouxe, nessa noite, para fortalecer, a promessa, que Ele fez, na tua vida, vida, porque quem te chamou, não foi o homem, quem te chamou, foi Deus, para a obra, e nessa noite, Ele te fortalece, Ele te derrama, uma unção, narabaxarabacaranaia, de esperança, da mesma maneira, que Ele derramou, sobre a vida, de Abraão, e manda te dizer, não temas, não temas, e não temas, porque eu, o Deus Todo-Poderoso, sou contigo, não temas, porque eu guardo, a tua saída, e a tua entrada, não temas, cumpre, o propósito, que eu, coloquei na tua vida, para que Ele, abaixarabacomanáia, o meu nome, seja glorificado, xarabacaya, Deus, toma a tua igreja, os teus filhos, Deus, eu não sei, qual é a situação, eu não sei, qual é, Pai, aleluia, aprovação, mas tu sabe, Senhor, e eu te peço, em nome de Jesus, nessa noite, que tu fortaleça, cada um, que tu dê, Pai, aleluia, discernimento a cada um, começando, por mim, aqui no púlpito, Senhor, para que o teu nome, seja glorificado, para que o teu nome, seja exaltado, para que o teu nome, seja engrandecido, toma cada um, Pai, daquele que toma conta, do carro lá fora, aquele que fica ali em cima, no ministério do púlpito, Senhor, e Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, ai, xarabacarabaxamanáia, fortaleça o chamado, dos teus filhos, para que o teu nome, seja glorificado, são aqueles que acreditam, levanta a tua mão, e dá um glória, bem alto, para o Senhor, aleluia, aleluia, Deus, aleluia, quantos podem glorificar, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, pode dar um aplauso, a Jesus, meu Deus, maravilha, maravilha, podeis assentar, querido, maravilha, rema, rema, xaramaná, xaramaná, xandarabaxu, halamandorocoboxanarabacomanáia, aí está, a aula é dada, a palavra é ministrada, agora a escolha, é nossa, a escolha, é nossa, a escolha é tua, a escolha é minha, Deus fala, agora a escolha, é nossa, em que ciclo, nós queremos, de vitória, ou de derrota, qual ciclo, muito forte, muito forte, muito forte, a escolha é nossa, querido, igreja é um negócio, muito sério, ministério é um negócio, muito sério, ei, ministério não se trata, de império, é reino, império é próprio, é o que eu acho, o que eu quero, é o meu momento, é o meu tempo, é aquilo que eu acho, é o que eu penso, tem que ser, agora, quando é reino, é o que ele acha, o que ele pensa, o que ele quer, é o tempo dele, é a hora dele, se não for assim, simplesmente, vamos passar por todo esse problema aqui, chama-se, negligência, estaciona, deixa de crescer, frustrado, e aí por diante, e verdadeiramente, a gente quando está frustrado, está no ciclo de derrota, a gente sempre vai arrumar, alguém para culpar, e jamais, agora, fechando só, não preciso, não preciso adicionar mais nada, porque foi tudo, eu não preciso adicionar mais nada, cabeça, tronco, e membro, princípio, meio e fim, deu tudo essa palavra, quantos aqui foram abençoados, eu fui, eu fui, eu fui muito abençoado, mas, muito abençoado, e eu estava falando ali para o presbítero Ney, o grande problema aqui, Abraão buscou não culpar ninguém, simplesmente ele disse, sair do Egito, e vou voltar para Betéu, onde o Senhor falou comigo, capítulo 13, ele disse, eu vou é voltar, porque aqui não adianta, querer ficar culpando, eu estou entrando no Egito, eu vou, eu vou sair lá, eu vou me afundar, é melhor eu levantar, errei, pequei, vacilei, negligenciei, agora é o seguinte, eu vou voltar, para onde o Senhor falou comigo, ou seja, voltar ao estado original, porque se não querido, tudo isso vai nos consumir, e a pior coisa, não é se perder no mundo, é se perder dentro da casa, o pior é você, sabe, está perdido no mundo, Deus tem misericórdia, vamos orar, agora o pior é quando está perdido, dentro de casa, está aí querido, eu louvo a Deus, ministrado, fui muito abençoado, louvo a Deus, obrigado, ao nosso Senhor, por essa palavra, através, do Filho de Deus, está aí, e eu gosto de ver, quando cada um, desenvolve naquilo, que Deus chamou, desenvolve naquilo, que Deus chamou, maravilha, amém, 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 queridos, queremos, mais uma vez, agradecer a Deus, por aqueles que estão conosco, nos visitam, quero o carinho da igreja, pela vida do Adriano, sua esposa, e seu filhinho, que está ali atrás, vamos dar um aplauso ao Senhor, queria pedir ali, que pudéssemos ali, não queremos cansar, não fica constrangido não, Adriano, não fica constrangido não, minha irmã, é que nós queremos sim, abraçar você, e ser grato, você veio nos visitar, e nós estamos alegres, tá bom, querido, quero que você se sinta sempre bem, em casa, sua família, é a nossa família, amém, querido, queremos dar uns avisos, olha, aproveitando, que, que, é, o missionário Luiz Cecim, terminou de ministrar, e, Kevin, e o, presbítero Kevin, e o missionário Luiz Cecim, convida a todos, obrigado, querido, a, sábado agora, às onze e meia da manhã, se encontrar, ali no Brasil, remitense, ei, eu estava ministrando, lá em República Dominicana, inclusive, usei o, missionário Luiz Cecim, e eu digo, é uma pessoa que não me incomoda, em querer, pregar, ele, ele, eu tenho a rua, eu tenho a rua, tem andandas, tem o Dafre, e eu estava dizendo lá, porque, quem quer pregar, encontra o lugar, porque, aqui, não é só aqui que se prega, amém, querido, lá fora, tem muito lugar, para você evangelizar, fazer alguma coisa, e não entrar, no ciclo de derrota, é porque eu não tenho oportunidade, não tem sim, querido, sábado agora, quem gostaria de pregar, temos ali, onze e meia, na Dandas, com, ali no, 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 no Brasil, remitense, é que lá não tem microfone, não, então, depois, não vem dizer, que, que somos nós, não diga, que somos nós, que a oportunidade, está sendo dada, começa sem microfone, quem sabe, se um dia, aparece um, independente, de não aparecer, o importante, é você desenvolver, a sua, chamada, então, onze e meia da manhã, ali, em frente ao Brasil, remitense, ali na Ângela, e você pode falar hoje, com o Kevin, e com, o, o missionário Luiz Cecim, para vocês se encontrarem ali, ajudar, pastor, não tenho muito tempo, dá meia hora, eu posso dar uma, dar uma, uma hora, o que, quanto tempo você pode, faz alguma coisa, está frio, é só no inverno, que tem frio, não se preocupa não, que no verão é quente, as pessoas, e lá, perguntaram para mim, pastor, lá no Canadá, é muito frio, eu digo, só no inverno, a gente quer esperar o que? Se esperar até o quente, para fazer alguma coisa, e, não esquecer que dia, 23 e 24 de novembro, o que nós vamos ter, dentro de duas semanas, poderoso congresso, do círculo de oração, vai ser, pálforo, vai ser forte, vai ser poderoso, vai ser maravilhoso, você, não pode ficar de fora, e por favor, traga alguém, traga, alguém, em nome de Jesus, traga alguém, tá bom querido? Queremos também, avisar aqui, estamos precisando, de dois homens, para fazer, parte da peça de Natal, dois homens, dois personagens, para a peça de Natal, pode falar hoje ali, pastor Paulo, está ali atrás, Silvana, está ali atrás também, sabe, e, vai ser muito importante, precisamos que, todos se envolvam, em nome de Jesus, todos se envolvam, e, inclusive, nesse próximo sábado, dia 16, não é isso? Próximo sábado agora, a uma hora da tarde, vai ter aqui na igreja, uma grande feijoada, queridos, fazer uma peça, dessa magnitude, requer, muita mão de obra, requer muito ensaio, e requer também, muitas despesas, então você esteja livre, se quiser abençoar, ajudar, para que, tem luzes, tem cenário, tem um monte de coisa, mas nós temos duas coisas, ou fazermos, ou ficamos esperando, entendeu? Então, quando dá, e a gente está querendo que dê, então, no nome de Jesus, você pode, convidar alguém, entendeu? Vai ser 15 dólares, aí tu diz assim, poxa, 15 não, podia ser 50, 100, você pode dar 100, pode dar 50, não, estou falando sério, estou falando, você pode dar, porque aqui não é a comida, é a ajuda, nós não estamos falando do preço, de um prato de comida, não é um prato, você já, tem que ver uma vez, quando nós fomos, não me lembro aonde, para ajudar, 100 dólares, para poder ajudar, não me lembro, o que que foi, um pratinho de, foi um, um bifinho, um peito de galinha, um pouquinho de arroz, aí as vezes, a pessoa diz, puxa, 50 dólares, ou 30 dólares, não, não, não é a comida, é a ajuda, porque comer, a gente come em casa, é verdade ou não é? Então não é questão, eu queria que, a Bíblia diz em Romano 12, que a gente tem que ter renovação, da nossa mente, para a gente entender, qual é a boa, agradável, e perfeita, a vontade de Deus, então para nós entendermos, a gente, você não precisa vir pagar 15, você pode trazer 30, ou então, pastor, eu quero, queria ajudar com 60 dólares, vou levar 4 pessoas, então traz essas 4 pessoas, maravilha, pronto, coma os 4, sim ou não? Não é verdade? Não pastor, eu queria dar, eu queria dar 100 dólares, amém querido, então não só, pode trazer umas 5, 6 pessoas, você pode dar, ainda pega, quer dar, dá em ticket, dá, agora, que você ajude, olhem aqui para mim, puxa, essa igreja, sempre tem um negócio, não, a gente, tem duas coisas, que eu não vim aqui, eu não vim aqui, para ter ciclo de derrota, eu vim aqui, para ter ciclo, de vitória ministerial, Deus não nos chamou aqui, para derrota, mas sim para vitória, então o que nós vamos fazer? Nós temos que sempre, estar fazendo alguma coisa, para evangelizar, e ganhar almas, para o reino, amém? então querido, essa feijoada, sábado agora, você pode, em nome de Jesus, ajudar com 100, e pegar essa ajuda, em ticket, e trazer, aí tu vai no teu trabalho, pensa só, vai no teu trabalho, tem uma feijoada, às vezes o camarada, não vem para o culto, mas vem uma feijoada, você vai ajudar, e vai trazer uns amigos, e aqui de repente, ele vai olhar e dizer assim, puxa que legal, e Deus fala mais forte, no coração dele, e ele pode aceitar Jesus, e olha só, de uma feijoada, ganhou-se almas, amém? então querido, vamos fazer isso, próximo sábado, no nome de Jesus, tá? no próximo sábado, eu queria avisar também, que haverá entrevista, para o batismo nas águas, dia 15 agora, e 22 de novembro, às 8 horas, tá? e haverá uma aula, no dia 29 de novembro, às 7 e meia, vou entrar em contato, com evangelista Lírio, e presbítero Alex, tá? as pessoas que vão, passar pelas águas, não esqueçam, e eu vou pedir, por gentileza, me ajude, a, 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 botar, isso aqui, na, dá para a irmã Rose, e também, dá feijoada também, para botar um bonito cartaz, ali na igreja, avisando, e o cartaz também, do batismo, nas águas, das entrevistas, amém querido? amados, muito obrigado, estamos chegando, ao final do nosso estudo, quantos aqui, foram abençoados, de ter saído dos seus lares, gente, 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 olha, perder uma aula, dessa querido, é, é, é pedir para, para repetir de ano, e nós estamos dando o melhor, uma coisa, que o presbítero, o missionário, Luiz, se envio, ali, que as, as ministrações, que nós ministramos, não é diferente, das ministrações, que nós ministramos aqui, só pedimos a Deus, para nos orientar, e dizer, qual a ministração, que nós vamos ministrar, e que Deus se adapta, a ela, a necessidade, da igreja local, mas não é nada diferente, e aí, ele viu, que, a qualidade, do que é ministrado, nessa igreja, e o povo lá, ficaram, agora, o problema agora, é saber administrar, agora, quer que a gente, vai para aniversário, quer que leva a escola bíblica, para o sul do país, quer que vai em fevereiro, quer que vai em abril, quer que vai no final do ano, então, por quê? Poxa pastor, sabe que, uma escreveu para mim, e disse assim, um dia, ainda vou morar aí, me voy a beber a Iá, e voy a ser, miembro de tua igreja, então querido, vamos valorizar, o que a gente tem, não deixa cair, na mesmice não, meu amado, para não virar religiosidade, quando a gente, deixa cair na mesmice, a gente não aprecia, o que come, cai na religiosidade, amém querido, nesse momento, nós vamos ficar de pé, chegou a hora, de nós, sermos abençoados, com o ciclo de, por quê? Nós temos chamado, nós ouvimos, nós abendecemos, crescemos espiritualmente, damos fruto, e glorificamos a Deus, com nossos dízimos, e ofertas, e a Deus, seja honra, glória e louvor, e eu queria pedir, por gentileza, pastor José João, fica ali, abençoando, saia do seu lugar, em nome de Jesus, obrigado Senhor, e venha trazer, o teu dízimo, venha trazer, a tua oferta, e venha ser abençoado, em nome de Jesus, venha ser abençoado, com o ciclo de vitória, eu te abençoo, com o ciclo de vitória, sobre tua vida, sobre tua casa, sobre teu futuro, te abençoo, com o ciclo de vitória, querido, te abençoo, com o futuro, o ciclo de muita vitória, sobre a vida de vocês, que a honra, a glória, o louvor, a majestade do Senhor, seja contigo, sobre sua vida, ciclo de vitória, de bênção, de conquista, para a honra e glória, do nome de Jesus, amém queridos, bom é servir ao Senhor, bom está na presença do Senhor, vamos orar, vamos consagrar, presbitero Ney, por gentileza, vem aqui, consagrar os dízimos de oferta, louvado seja Deus, estenda a tua mão para cá, amado Deus e querido Pai, Senhor, nós te louvamos, porque essas portas, se mantêm abertas, Senhor, te louvamos, porque ouvir Senhor, uma mensagem como essa, nos edifica papai, e nós te agradecemos papai, porque isso tudo é fruto de pessoas, que tem servido a ti fielmente, com dízimos e com as ofertas, Pai, nós te agradecemos, e consagramos papai, tudo aquilo que foi depositado aqui pai, para a honra e a glória do teu nome, e que estas portas papai, venham estar sempre abertas papai, para a pregação e a propagação do teu evangelho, assim nós te agradecemos e te louvamos, por todo aquele que contribuiu papai, abençoa também aquele que não contribuiu, porque não pôde, abre portas pai, abre celeiros papai, para os teus filhos, e assim nós já te agradecemos e te louvamos pai, em nome de Jesus, amém. eu quero abençoar aqueles que nos assistem via internet, a benção do Senhor, seja sobre sua vida, sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus, e os que estão aqui dentro, que jamais será, um ciclo de derrota, mas ciclo de vitória, em todas as sortes de benção, inclusive espiritual, ministerial, sobre a sua vida. agora paizinho, eu quero te agradecer pelos teus filhos, leva-nos em paz, em segurança, jamais deixando esquecer, o que o Senhor tem dado para nós, o que nós temos ouvido Senhor, e aprendido, Senhor que fique gravado, e nas tábuas do nosso coração, agora pai, leva-nos em paz, leva-nos em segurança, dando o Senhor, um restante de semana, na tua presença, quinta-feira, um grande e maravilhoso, culto em família, culto de vitória, culto de conquista, pai abençoa os teus filhos, porque tu tem nos chamado, para ciclo de vitória, para um ciclo Senhor, de conquista, para Senhor, um ministério Senhor, de frutos pai, e no nome de Jesus, te daremos toda a honra, toda a glória, e todo o louvor, e a graça, de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, e a consolação, do Espírito Santo, seja sobre a noiva do Cordeiro, desde agora e para sempre, eu te abençoo, em nome de Jesus, e a igreja diz, Deus te abençoe querido, cumprimenta nossos irmãos, e nossas irmãs, com a paz do Senhor.